Fala galera, tudo bem com vocês? Antônio Martins aqui mais uma vez trazendo para vocês uma ótima opção de decoração. É muito lindo e para você que é fã de carros e em especial fã da Fórmula 1, hoje nós vamos fazer um carrinho de Fórmula 1 de cimento. É uma peça decorativa, vai ficar muito lindo, você pode pôr na sua estante, na sua mesa, no seu escritório. Você pode pôr aí na sua oficina mecânica, de onde você achar que vai ficar bonito você pode colocar. E lembrando que além de você fazer isso aqui que você pode vender como peça artesanal, você pode fazer para presentear um amigo querido que goste muito do automobilismo brasileiro. Então assistam esse vídeo até o final, não percam nenhum detalhe porque vai ficar muito lindo e é muito interessante. Acompanhe, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhum vídeo desse canal. Para fazer esse carrinho de Fórmula 1 de cimento, a gente vai precisar desse molde. É muito fácil de encontrar em qualquer mercado, loja de utilidades, você vai achar essas embalagens. Isso é uma embalagem de suco, existe um suquinho que vem aqui dentro que as crianças adoram e tem diversos formatos. Você escolhe lá o carrinho de Fórmula 1, você vai precisar de algum molde, seja retangular, sextavado, oitavado, você que vai decidir até mesmo um potinho de margarina para a gente depois fazer a base. E vai ficar muito bonito, acompanhe até o final do vídeo e deixe o seu joinha aí, compartilhe com os amigos. Nosso carrinho de Fórmula 1 vai ficar sensacional, é bem simples esse molde aqui, o suquinho com o molde saiu por R$ 2,00. Já tomaram o suquinho, agora eu vou usar esse molde que seria jogado fora diretamente. Eu posso fazer uma peça com ele que eu posso vender em uma média de R$ 15,00 a R$ 30,00. Vai depender do acabamento final que eu der nessa peça. Então, o que era para ir direto para o lixo ainda vai voltar me dando lucro e depois vai para a reciclagem. Vamos para mais um vídeo. A gente vai usar o molde plástico, a gente vai fazer uma abertura nele. Aqui, ó. Para colocar a nossa nata de cimento. Vamos molhar o cimento. Deixar ele bem líquido, ó. Só cimento puro. E é bem simples. Vamos apenas... Apenas encher o nosso molde. Vale a pena ressaltar que essas peças, como o cimento é muito líquido, eles têm bolhas. Então, a gente precisa bater a nossa peça um pouquinho para sair as bolhas. As bolhas ficam aqui embaixo e elas acabam subindo. E se vocês repararem, ó. Já está tomando forma o nosso carrinho de Fórmula 1. Aqui está as partes do motor. O capacete do piloto. Tem até o volante aqui, ó. E o número 1. Vai ficar muito lindo. Acompanhe até o final do vídeo. Agora a gente vai aguardar secar por 24 horas. E fazer o acabamento final nele. Já deixa o seu joinha aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.